Mais de 100 pessoas ainda estão desabrigadas em Guaratuba, no litoral do estado. Em apenas dois dias choveu mais da metade do previsto para o mês inteiro. Em alguns bairros só era possível se deslocar de barco. Muitas famílias perderam tudo. Casas, carros, ruas inteiras debaixo d'água e famílias desoladas. A Graciele perdeu tudo o que tinha em casa no bairro Coapar 2. Ela até tentou entrar em casa nesta segunda-feira, mas levou um susto quando viu a altura da água, ainda pela manhã. O que a senhora viu ali da janela da sua casa? Cama molhada, meus armários, roupa, tudo, geladeira, máquina, tudo, tudo molhado. Não sobrou nada. De sexta-feira até a tarde deste domingo, choveu 184 milímetros em Guaratuba, o equivalente a quase 60% do volume de chuva esperado para o mês todo. Para sair de casa nesta segunda-feira, só de barco, de caiaques ou se arriscando na água da chuva. Já está mais baixa a água agora, perto de 9 horas da manhã. Onde que estava a altura? Ali, ó. Aqui, ó. O que o senhor teve de prejuízo aqui? Tudo. Tudo. Geladeira, fogão, cama, tudo. Vocês estão na parte de cima da casa? Como é que está? Aqui na parte de baixo não tem mais nada. Molhou tudo. Só deu para salvar o fogão. A dona Dejanira só teve tempo de sair de casa com a roupa do corpo. Voltou hoje cedo e encontrou a casa assim, ainda com muita água. A gente vê a geladeira aqui, colchão que ainda ela deu um jeito de levantar, armários levantados. O que passa na cabeça da senhora vendo a casa assim? Fazer o quê, né? É limpar e tentar conseguir alguma coisa de volta. Quem teve que sair de casa recebeu a ajuda de familiares ou encontrou abrigo no ginásio de esportes de Guaratuba. Foi aqui que várias famílias passaram a noite e é aqui que as doações estão concentradas. Roupas, alimentos, produtos de limpeza, tudo está sendo encaminhado para cá. Lembrando que várias pessoas, apesar de não terem saído das casas ou não terem vindo para o ginásio, terem ido para a casa de parentes, são pessoas que muitas delas perderam tudo, inclusive utensílios, roupa, colchão. E também precisam de apoio, não só esse pessoal que está aqui no ginásio. Obrigado. Obrigado.